Já tentei lutar com minhas próprias forças, mas não consegui Gostar na minha vida pra ter resultado não deu pra mim Pensei que era o fim Eu tentei navegar sozinho no mar alto, mas não deu pra mim Pensei que era o fim Eu quase náfragando olhei pro céu Pensei as promessas se acabaram por aqui Mas eu ouvi a voz do Todo-Poderoso Me dizendo assim Me dizendo assim Eu vou cumprir Cada promessa que eu te fiz Eu vou cumprir Cada palavra liberada Eu vou cumprir Descansa, filho, pois eu não somei Pra mentir Eu vou cumprir Vou cumprir Tudo aquilo que um dia te falei Pois quando eu te escolhi Eu não errei Desde o ventre tu és meu Só esperar Pois o Deus que te chamou Não vou errar Não vou errar Mas eu ouvi a voz do Todo-Poderoso Me dizendo assim Me dizendo assim Me dizendo assim Assim Eu vou cumprir Cada promessa que eu te fiz Eu vou cumprir Cada palavra liberada Eu vou cumprir Descansa, filho, pois eu não somei Pra mentir Eu vou cumprir Vou cumprir Tudo aquilo que um dia te falei Pois quando eu te escolhi Eu não errei Desde o ventre tu és meu Só esperar Pois o Deus que te chamou Não errar Pois o Deus que te chamou Não errar Não errar Mas euér Askiu Pois o Deus que te chamou Para poder見 Ai sãs Para poder ver